Olá, meus amigos, eu sou o Guilherme Nogueira, do blog do Arquiteto Novo, e o seguinte, ontem estreou o Ego do Chefe. Primeiro red show de gastronomia da nossa região, produzido pela TV Liberal e também pela Plama, e eu quero dizer para vocês que eu sou um dos participantes aí que vão estar concorrendo a esse treino. É muito interessante o Ego do Chefe. No primeiro episódio já teve umas emoções bem bacanas, uma disputa aí entre as pessoas que vão concorrer a essa vaga, entre as pessoas que vão disputar também esse prêmio. Como é que vai funcionar o programa? Existem oito estudantes de gastronomia, o qual eu estou em curso aí, se eu estou em gastronomia ou não, e outras pessoas que são teoricamente amadoras, mas que já tem uma certa vivência na gastronomia e tudo mais. Não quer dizer que sejam amadoras, eles só estão fazendo o curso de gastronomia. E aí nós vamos ir em duplas e aí nós vamos disputar o prêmio. Para que nós alunos não pudéssemos chegar ao programa, nós tivemos aí uma avaliação das nossas notas e depois uma entrevista. Já o pessoal amador, eles tiveram que mandar o vídeo, foram mais de 130 vídeos aí mandado aí para a TV Liberal. Nesse vídeo saíram 16 que disputaram entre si e aí chegavam até o episódio. Então o episódio do outro mostrou, então o episódio do outro mostrou essa batalha entre eles para chegar de fato ao programa. Então nós estamos numa expectativa muito grande, as duplas vão sendo formadas. A minha dupla é a Vanilda, que vai ser muito bacana a história dela, muito legal, fez uma longica lá. Tem um restaurante lá na Id das Onças, então nós estamos numa expectativa um livro grande para que possa começar aí a disputa. Vão ser oito episódios, cada episódio é uma disputa e até chegar na final. É o que eu posso adiantar para vocês, mas a nossa expectativa é sim que a gente possa aprender muito. Em primeiro lugar, eu quero aprender muito a me desafiar cada vez a cozinhar um prato diferente, cada vez com o tempo apertado, produzir uma ideia, ser um pouco mais criativo, unir um pouco aí da arquitetura e gastronomia com estética, com apresentação de trabalho, apresentação de prato. Então nós vamos nos dedicar muito nessa composição de gostos, sabores e apresentação. E ainda tem uma experiência muito boa, vai ser poder cozinhar com uma pessoa que tem uma história muito legal e também disputar com outras pessoas que são carregadas com a história. Eu sempre falo que a gastronomia é o peso das nossas histórias, que a arquitetura é o reflexo da nossa personalidade. Então imagina pegar tudo isso e trazer dentro do prato. Vai ser algo inacreditável. E também vai ser muito interessante para que a gente possa mostrar um pouco mais do nosso trabalho para vocês. Então fica ligado nas nossas redes sociais, se inscreve lá no canal do Liberal, se inscreve também lá no canal do Arquiteto Gourmet, que você vai acompanhar os vídeos, né? Vamos estar postando lá os links toda vez no nosso blog e vamos produzir um vídeo. Sai do programa, no outro dia tem vídeo dentro do canal, postando comentários sobre o que rolou no ego do chefe. E também preste atenção que nós vamos fazer live a partir de segunda-feira que vem para assistir junto com você aqui no Instagram, para assistir junto com vocês esse vídeo. Tanto no Instagram quanto no YouTube, nós vamos fazer live e comentar com vocês tudo o que vai acontecer no programa. Certo? Então, meus amigos, acompanhem o ego do chefe. Para mim vai ser um prazer cozinhar. Quem me conhece sabe o outro que eu vou cozinhar. Para mim, esse é um prazer também estar junto com você. Espero chegar na final. Se eu chegar, puder ganhar. Vai ser um prazer muito grande. Mas, acima de tudo, é fundamental a gente saber que estar participando já é um grande prêmio para nós, porque é muito bacana compartilhar receitas com vocês. Certo? Quero agradecer a todas as pessoas que estão torcendo por mim e eu também quero pedir que vocês torçam por mim, claro, né? Então, muito obrigado. Não perca. É o ego do chefe. Estamos lá. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.